E aí garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem comigo, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Já vou pedindo desculpa aqui porque eu tô aqui meio que na sala, então barulho de cachorros, barulho de carro, faz parte aí de uma casa normal, né pessoal? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa balança aqui. Eu tenho vídeo no canal dessa balança, tá? Se você não assistiu, eu tenho um review completíssimo. É o único da internet desse modelo. Então deixa eu explicar a primeira coisa pra vocês. A balança, né, da marca Magic, né, essa marca Magic, ela faz várias coisas. Ela faz balança, ela faz termômetro, ela faz, né, um monte de equipamentos elétricos, tá bom? Tudo voltadas para a saúde, tá? Pelo menos a maioria que eu vi é assim. E dentro das balanças que ele tem, eles têm vários modelos, tá? Então, pra você descobrir o modelo da sua, basicamente você olha aqui atrás. Aqui atrás vai ter uma etiquetinha. E aqui no caso da minha, tá falando que o modelo é o RMA-BD9090A, tá? É o modelo da minha. Então, se esse não for o modelo da sua, muitas das coisas que eu vou falar aqui talvez não valem pra sua. Apesar de elas serem bem parecidas, tá? Elas usam aplicativo, é basicamente a mesma coisa, tá? Apesar de elas são bem, bem reguladas. E hoje, o vídeo de hoje não é pra fazer review. O vídeo de hoje é pra tentar responder as perguntas de vocês. Tentar mostrar pra vocês se ela tá ainda calibrada ou não, tá? Se o peso tá variando, como que ela se comporta diante dos pesos, né? A gente vai falar basicamente o que eu puder dessa balança, tá? Basicamente é o seguinte, você tem que ir, né, lá na internet e tem alguns manuais. Os manuais são horríveis, horrorosos. Pra começar, essa balança, pelo que o pessoal fala, ela faz um negócio que você pode, quando ela tá fora, assim, muito fora do peso, você pode calibrar ela, né? E pra calibrar ela, você vai tirar essa tampinha aqui, ó. E pelo que eu vi, tem um botãozinho que você aperta, eu acho que possivelmente com a chavinha. Mas eu acredito que não é legal você fazer você. É melhor fazer um profissional, porque ele tem a manha, né? Pelo que eu vi a internet fazendo, o pessoal faz o seguinte. Pega 5 quilos de arroz, coloca em cima dela, tá? E depois vai mudando aqui até bater os 5 quilos. Por exemplo, se tiver abaixo dos 5 quilos, você vai aumentando. Se tiver acima dos 5 quilos, você abaixa, até ficar os 5 quilos certinho, tá? Isso aí é uma calibragem que você pode fazer, mas tem profissionais que fazem isso pra você e não é caro não, talvez é melhor até pagar, tá bom? Bom, como que tá o funcionamento dela? Ela tá funcionando perfeitamente, tá? Eu fiz uma pesagem, eu e minha esposa, tá? A gente foi lá na farmácia. A farmácia é nova, portanto, a balança também é nova, tá? Lembrando que balança de farmácia tem molas muito mais precisa do que as molas que tem aqui. Que aqui tem praticamente borrachas, né? E lá não, lá tem molas. E as molas são bem duráveis, então, ela dura muito, não precisa calibrar tanto tempo. Então, pode-se dizer que a balança da farmácia, ela é bem precisa. Não vou dizer que é 100% precisa, mas é bem precisa. Então, normalmente o que eu faço? Eu vou de várias farmácias, né, e peso. E vejo se tem alguma farmácia que tá irregular. Cara, eu nunca achei uma farmácia que não tivesse o mesmo peso, tá? Então, por exemplo, eu vou em quatro farmácias, é o mesmo peso se eu tiver usando a mesma roupa, o mesmo tênis. É só montar lá, vai dar o mesmo peso. Então, as balanças das farmácias são bem precisas. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na farmácia, eu e minha esposa, a gente pesou, né? Lá, 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 e medir o peso. E lá na farmácia, com o meu tênis, que é muito pesado, e minha roupa que é muito pesada, eu dei 79,200 gramas. E aí, eu vim aqui pra casa e peguei a minha balança, usando a mesma roupa, o tênis, a máscara, eu não tirei nada, tá? E subi em uma cerâmica nivelada, que eu tenho mais ou menos certeza que é essa cerâmica nivelada, porque eu pus o nível de mão lá e tá bacana. E eu pesei aqui, usando essa balança. E o meu peso continuou dando 79,200 gramas. Aí, eu pesei na balancinha de 30 reais, que eu fiz o vídeo também, vou deixar na descrição. E lá, deu uma diferença. Pouquinha, 100 gramas, mas deu, tá? Então, é importante a gente entender isso. O peso mais confiável de farmácia, então, se você tá com dúvida se sua balança tá muito equivocada, vai lá na farmácia, com a mesma roupa, pesa, volta com a mesma roupa, pesa na sua, e vê qualquer diferença, tá bom? A minha tá ultra, mega precisa. Então, o que eu percebi? Essas balanças, elas não costumam, né? A perder ou ganhar peso com o tempo, né? Ela não desbalanceia tão fácil. Ela vai desbalancear se você, por exemplo, aqui nela tem alguns, tá vendo? Aqui, por exemplo, nessa balança aqui, ela tem os pezinhos. É esses pezinhos que pressionam, tá? É nele que a gente pressiona. Então, se você, se ele estiver irregular, o peso pode variar, pode alterar. Então, você tem que calibrar a sua balança. Mas, normalmente, elas ficam quietas, muito tempo. Inclusive, minha esposa tem uma aqui que tem uns 6 anos, e a bicha tá lá funcionando bacana. Essa aqui, nós temos mais ou menos um ano e pouco, quase dois anos, também tá funcionando muito, muito bem, tá? Então, eu pesei, o peso bateu, e minha esposa também pesou, né? E bateu também o peso de lá da farmácia com o peso aqui dela. Então, quer dizer que ela não descalibrou. Ela continua bem depois de dois anos, tá? Aí, muita gente me perguntou no vídeo, como é que calibra. Cara, essa parte, eu não sei. Me disseram que é atrás da lounge, que eu vou mostrar aí pra vocês, tá vendo aí no vídeo. Tem um lugarzinho que você coloca uma chavinha, e entra em contato com a placa, né? E ali você regula. Mas eu não animo a fazer isso, porque parece que é um serviço mais técnico. É muito barato pra fazer isso aqui, então, é preferível pagar pra fazer, a pessoa faz certinho, né? Pra você não ter dúvida. A minha não descalibrou. Continua calibrada do mesmo jeito. Bom, agora eu vou responder algumas perguntas que me fazem aqui também, e vou falar sobre o aplicativo, tá? Como é que tá funcionando o aplicativo, se tá tudo legal. A gente vai fazer uma pesagem aqui também, lembrando que eu tô com roupa, né? E eu acabei, assim, eu tô num regime brabo, mas mesmo com o regime acabando engordando. Depois eu vou falar sobre isso, porque é interessante como que o organismo funciona, tá bom? Então a gente vai fazer uma pesagem aqui, usando o aplicativo, já vou mostrar tudo pra vocês, e também responder as perguntas o mais rápido possível que der pra eu me fazer aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O aplicativo tá funcionando super bem, tem gente que tá falando assim, poxa, eu não tô conseguindo conectar no aplicativo, eu só tô usando ele como visitante. Cara, é o e-mail, tá? Tem e-mail que é chato, tá? Então, testa outro e-mail, tá? Que realmente o servidor dela não há essas coisas, mas consegue sim, você consegue conectar, e você só precisa conectar uma conta. As outras pessoas da casa, você adiciona, não tem porquê não adicionar, tá bom? Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui o aplicativo funcionando bonitinho, ele funciona com celulares, quanto mais moderno o seu celular, melhor, o Bluetooth tem que ser 4.0. Então, se você não tem um Bluetooth mais antigo e tal, realmente aí vai ser difícil de conectar nela, mas, a princípio, ela se conecta muito fácil, e eu vou mostrar pra vocês isso aqui agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos nos posicionar aqui, eu já volto. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, tá vendo essa cerâmica aqui, ó? Eu venho aqui com o nível de mão, e vejo que essa aqui, é uma das melhores cerâmicas que eu tenho, né? Normalmente, o pedreiro, ele faz a cerâmica com um nívelzinho pra poder cair pra porta, né? No caso aqui da minha casa, o pedreiro fez o nível pra cair a água pra porta, né? Mas essa aqui, é bem neveladinha. Então, o nivelamento da cerâmica, faz toda a diferença, tá bom? Então, é o seguinte, a forma correta de você pisar, vocês já sabem, porque assistiu o meu vídeo anterior, é pisar na marcação aqui, ó. Tá vendo a marcação aqui? Você vai pisar aqui, ó. Ok? Caramba, 79,5. Meu peso normal é 78,2. Isso é por causa da calça e do gravador que eu tô segurando aqui, e também o celular, né? Tô segurando o celular, deu uma diferença ali. Meu peso normal é 78,2. Aumentou bastante, né? Mais de um quilo. Bom, então é assim a forma correta. Se eu pisar o contrário, obviamente, o peso sai equivocado. 79, tá vendo que altera? Então, pezinho sempre, pra frente, cerâmica, muito boa, nivelada, né? Isso aqui faz toda a diferença. Nunca coloca sua balança em tapete, nem nada, porque influencia, tem que ser um negócio nivelado. bacana. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai abrir o nosso aplicativo aqui, tá? O aplicativo, como você já sabe, ele tem esse nome aqui, ó. iFit, tá? Alfit, A-L-F-I-T. Muito fácil de achar na Google Play. A maioria dos celulares é compatível com ele. Muito tranquilo, a gente vai e entra nele aqui. Na hora que a gente entra nele, ele já informa pra gente quem é o usuário, no caso aqui é minha esposa, tá? Eu vou mudar pro meu, tá? Então, eu clico aqui e mudo pro CP. Beleza. Então, é o seguinte, é... eu tenho que ter certeza que o Bluetooth tá conectado, então eu venho aqui, ó, e dou uma olhada se o Bluetooth tá conectado. Cadê o Bluetooth? tá aqui, ó. Bonitinho. Conectado aqui, ó. Tá? Bonitinho aqui. Beleza? Ok. Agora a gente vem e pesa. A gente vai subir aqui, ó. Tá bom? Pronto. Na hora que a gente subiu na balança, né? Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Parece que agora tá filmando certinho. Vamos ver. 79.0. E tá aparecendo aqui, ó. 79.0. Então, o Bluetooth tá funcionando muito bem. Tem gente que teve reclamando aí de calibração de Bluetooth, mas aqui tá ok. Tá bom? Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Apesar de estar tudo certinho, tá? CP tá tendo variações, né? Por exemplo, tem hora que dá 79, 79.1. Depende do lugar da cerâmica, depende do que você tá usando, a roupa. Então, isso aí que varia, tá bom? Quanto a questão dela, tá muito bem. Então, tem muita gente decepcionada com o que vê aqui, porque, por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, no meu caso, né? O que é que tá faltando? tá tudo insuficiente, insuficiente, excelente, né? Eu tô com a idade corporal mais velha, né? Não é a idade corporal que eu deveria ter, né? Aqui tá falando, é... o meu peso ideal é 66.5, né? Aí você olha aqui, 66.5. Ele não tá considerando a massa magra, porque massa magra tem, envolve medição de cintura, é... medição de coxa, é... medição de quantidade de gordura que você tem. Por exemplo, atualmente, eu tenho músculo, né? Eu tenho gordura também na barriga, assim, mas diminuiu bastante. Então, eu substituí as banhas pelo músculo, mas continuei pesado, porque como o músculo também tem peso, isso influencia. Então, você tem que fazer uma medição mais aprofundada. normalmente é um profissional de educação física que faz isso pra você. Esse mês eu vou ter que fazer e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Tá? Então, como ele não tá considerando a questão muscular, ele não leva em conta isso aqui. Por isso, porque teve gente que me perguntou isso, por que que não tá batendo, né? Porque ele não tá levando em consideração a massa magra, a questão muscular, tá? Então, aí você tem que fazer um outro tipo de levantamento. Beleza? É importante falar sobre isso. Então, pelo que a nutricionista me falou, ela falou que como eu tenho músculo, meu peso não é mais 66, 67, o meu peso é 74 por causa do músculo, tá bom? Então, tem essas coisinhas. Então, quando a gente olha aqui o aplicativo, fica tipo assim, decepcionado. Por exemplo, aqui tá parecendo que eu tenho obesidade, eu tô como obeso, né? Porque tá considerando que o peso ideal meu é 65, e não é, é 74. E eu tenho 78, tenho 4 quilos apenas, né? Então, e obesidade não quer dizer que você tá gordo, né? Tem as classificações lá de peso, né? Aí tem o pior, parece que é obesidade mórbida, né? Se você tá obeso, dá pra recuperar, tá? Então, dá pra você entrar em linha, tá bom? Então, às vezes você olha aqui o aplicativo, você fica meio louco, né? Porque o aplicativo, ele mostra tudo aqui, vamos lá. Ele mostra músculo, ele mostra umidade, ele mostra massa óssea, ele mostra taxa proteica, idade corporal, gordura. Como ele não está considerando os outros tipos de medida, ele dá essas pequenas variações, esses pequenos defeitos. Na minha opinião, ele teria que ter uma parte aqui do aplicativo que você colocasse, por exemplo, o tamanho da sua cintura, né? Quanto de gordura corporal você tem, pra ser mais exato e precisa de informação. Mas com essas informações aqui, tá bom, tá? Dá pra você tomar muita consciência de muita coisa, né? Vou mostrar o da minha esposa, por exemplo, como que ela tá todinha certinha, Por exemplo, ela tá em forma, em forma, é... TBM tá baixo, tá tudo aqui em forma, ó como que tá tudo bacana, tá vendo? O dela tá muito legal, né? Inclusive, a gordura corporal tá em forma, ela tá tudo certinha. Mas o peso dela, né? O peso dela é 51.6 E o peso ideal aqui pelo aplicativo é 52.5, né? A diferença dela é que eu tenho músculo, né? E o músculo pesa. Então, isso faz toda a diferença. Minha esposa, ela investe muito em aeróbica, né? Que é... bicicleta, esteira, elíptico, aquele remo. E eu investo em aeróbica, mas também eu invisto em musculação, tá? Então, os músculos também fazem diferença e eles não estão levando em consideração no aplicativo. Por isso, é importante eu comentar isso aqui. Agora, eu quero falar um pouquinho pra vocês da questão das perguntas de vocês sobre essa balança. Então, vamos lá, vamos tentar responder algumas perguntas e se alguma ficar aí no ar aí, vocês me desculpam. Então, vamos lá pra tentar responder as perguntas. Ótimo vídeo, parabéns, obrigado pela informação. Muito obrigado, valeu. Uma coisa aqui que uma escrita me disse, ela deu uma dica, não pode estar com metais no corpo durante a medição, né? Porque influencia na leitura corporal. Quando eu ia na minha Nutri, antes de usar a Bio, ela pedia pra eu tirar até a aliança do dedo. Cara, isso é verdade, eu já ouvi falar que realmente o magnetismo da balança pode ser influenciada. Essa daqui, tá? Eu fiz um teste com aliança e sem aliança, não mudou nada, mas talvez alguns metais mais espessos, maiores, pode ser que influencia mesmo, né? Então, ela tem razão, tem balanças que influenciam pelo metal, né? Tem tipo de balança que faz isso. Comprei essa balança e achei ela excelente. Ela faz muita coisa e ajuda muito. Já avaliei três pessoas. Como eu faço pra selecionar o usuário pra reavaliação? Porque eu clico no usuário e não seleciona. Não, eu acabei de mostrar aqui pra vocês, né? Eu posso até mostrar aqui de novo. Deixa eu abrir aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é atualizar o aplicativo. Tá atualizado? Simples. você vem aqui, ó, aonde tá marcando aqui o nome da pessoa, ó, ok? E você vem e clica nele, né? Por exemplo, aqui eu quero mudar. Quero mudar aqui, ó, quero botar o CP. Mudei o CP, basta eu pisar novamente na balança, no momento que eu pisar na balança, ela vai me dar uma nova peçagem e vai fazer toda uma reavaliação pra pessoa. Só isso. basicamente é isso, tá bom? Muito bom o vídeo, muito obrigado. Adorei o vídeo, como sempre, todos, muito parabéns. Observação, a gravidade não varia. Sim, a gravidade da Terra não varia. O que eu quis dizer é a forma de você pisar na balança, né? Se você pisa, a forma de você pisar, você pode fazer teste, vai variar o peso, né? Qual é o aplicativo que usa nela? Acabei respondendo, que é o iFit, né? Nós já vimos ele aqui, ó, é esse aplicativo aqui, ó, chamado iFit, tá bom? É só digitar lá no Google Play, deixa eu até mostrar aqui também, que importante. O aplicativo se escreve assim, ó, A-L-F-I-T, alfit, tá? É esse daqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, é esse daqui, alfit, tá? Não tem erro, é só instalar, ele tem um desenhozinho da balança azul, é ele que funciona neste modelo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é descobrir qual é o modelo da sua balança. Lembrando que essa marca da Medic, ela tem umas 5 ou 6 balanças, tá? Então, pode ser que o aplicativo que sirva pra você não é o mesmo que sirva pra mim. Tá falando aqui que se eu medir, né, é, o celular, é, se eu fizer medições usando o celular, pode alterar o peso. Realmente ela tem razão, mas no caso eu tava fazendo um vídeo, né, eu nem, eu não faço medições com o celular. É porque eu fazia o vídeo, por isso que eu tava usando o celular. A minha tá reiniciando e começa com 2kg. Sério? A minha nunca deu esse problema. Boa tarde, não consigo conectar a minha balança ao aplicativo. Você tem alguma dica? Sim, você tem que ver se o seu celular é um celular que tem um Bluetooth a partir de 4.0, porque se não tiver ele não se conecta, tá bom? Tem celulares aí muito antigo que não vai conectar, tá bom? Qual a marca da sua balança de 30 reais? Então a minha balança de 30 reais é essa, é da marca Serene, tá? Mas na farmácia tem uma porrada de marca diferente. Eu já testei outras, é até boa também. Esse aplicativo apresenta muitos dados fora da realidade, né, aí ele conta que a história dele, que tem um peso tal e tal. Então, como eu disse pra vocês, infelizmente o aplicativo não leva em conta a musculação, tá? Então quando você tá ganhando massa muscular, né, você tá diminuindo as gorduras e tá ganhando massa magra, você ganha peso, né, normal. Então, o meu peso, por exemplo, é 65, normal. Porém, como eu tô na academia, bombado, como diz, né, eu tô ganhando músculo, né? Então, o meu peso já não é 65, normal, é 74, normal, por causa dos músculos. Comprei essa balança, gostei, pedi no mercado livre, veio certinho. Amigo, como liga o Bluetooth dela? Simplesmente, você vai colocar o aplicativo, instalar no seu celular, no momento que você instalou no seu celular, você vai lá no seu e-mail, configura o e-mail, a senha, tá? Pisa nela uma vez, deixa ela desligar. Na segunda vez que você pisar, vai reconhecer aqui o Bluetooth, ela já reconhece automaticamente o Bluetooth do seu celular. Lembrando que cada balança tem um aplicativo, você tem que ver o modelo da sua balança pra ver se é o mesmo do meu. Tá legal? Aqui, ó, esse aqui já disse assim, a minha é dessa, porém o aplicativo agora é o Fit, o Fit 10. Conhece? Não, esse aqui eu não conheço, mas funciona bem? O que ele tem que fazer? Tem que reconhecer o seu peso, tá? As outras medidas é um acessório, tá bom? Então, como normalmente as pessoas que fazem musculação ganham massa, então ele não vai ser muito preciso. Agora, essa balança tá custando R$159,00 em média, então teve um aumento, né? A última vez que eu vi ela tava R$165,00, tá? E por causa da falta, né? Lei da oferta e procura, não tá tendo produto, preço sobe. Você mesmo fala que a maioria dos parâmetros estão incorretos, que vários estão diferentes do que o seu nutricionista informou na sua avaliação. Ainda assim, é uma boa balança? Sim. Por quê? Porque o que me interessa é o peso, tá? O peso tá batendo com a da farmácia? Tá bacana. Os outros parâmetros, né? A gente tem que fazer uma avaliação mais profunda. Então, como é que faz essa avaliação? Normalmente, na academia, a gente tem um profissional de educação física que faz essa avaliação mais complexa. você pega ela e dá uma olhada na avaliação do celular. E aí você vai corrigindo manualmente mesmo, né? Ah, aqui tá falando que eu preciso de tantos quilos? Não, mas na verdade é assim. E aí, com o tempo, você vai pegando as manhas de fazer uma própria avaliação sua, tá? Então, você tem que fazer uma avaliação na academia pra saber como é que tá a avaliação daqui. Eu já vou dizer pra vocês que a avaliação daqui não vai bater com a da academia porque ela não considera os músculos. Vale a pena com esse valor? Ainda assim, vale a pena? Então, eu acho que vale, cara. Por quê? Porque ela tem algumas coisas legais, né? Tipo assim, duração da pilha é muito boa, né? Ela demora um certo tempo pra acabar a pilha, né? Ela, só pra vocês terem ideia, ela tá com dois anos, minha esposa trocou a pilha dela recentemente. As outras balanças de 30 reais, elas não têm pilha, elas têm o quê? Aquelas baterias redondas e aquelas baterias redondas é difícil de encontrar pra começar na minha cidade, né? Que eu sou do interior. É difícil de encontrar, segundo, dura pouco, tá? Então, eu não gosto daquelas baterias redondas, aquelas achatadinhas, eu gosto de pilha. Então, só pelo fato dela ter pilha, eu pagaria os 150 reais, só por isso. ela é muito precisa, mais precisa do que a balança da negócio, porque tá batendo com o peso da farmácia, então vale a pena sim, tá? Agora, a questão do aplicativo te dar algumas informações erradas, você tem que fazer o levantamento na sua academia com o profissional e fazendo aí as discrepâncias do valor, né? Bacana? E como é que ela está até agora? Funcionando perfeitamente, não descalibrou, tá funcionando bem. E algumas dicas finais que você vai fazer é o seguinte, escolha uma cerâmica ou um piso da sua casa que seja reto. Se possível, você use um nível de mão, esse nível que eu tô mostrando aqui, vai lá, põe na cerâmica pra ver se ela tá retinha de todos os lados. Escolhe cerâmica, sempre coloque a sua balança no mesmo lugar, né? Tem gente até que desenha o lugar dela ficar, porque cada lugar que você vai colocar a balança vai variar o peso. Porque lembra que ela tem umas borrachinhas e essas borrachinhas elas trabalham com estatística de nivelamento. Então, o nivelamento da sua cerâmica influencia diretamente no seu peso. Portanto, escolha sempre um lugar, né? As medições mais legais que eu fiz, foi minha esposa que me ensinou, é fazer de manhã, na hora que você acorda, não toma água, não toma nada, você vai no banheiro, depois de você ter ido no banheiro, já feito um xixizinho, esvaziou e tá bacana, você vai lá e pesa, tá? Nunca pesa depois do almoço, nunca pesa depois de uma reveição pesada, sempre pesa no momento que você está o mais light possível, natural possível. E ideal pesar ou de sunga ou sem roupa nenhuma, tá? Porque aí você tem uma pesagem real do seu corpo, porque se eu pesar com roupa, faz uma diferença desgramada, meu tênis mesmo tem quase 800 gramas pesando os dois. Então, tem que levar isso em consideração. Cara, o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido, gostado, tá? É com muito carinho que eu faço esse vídeo pra vocês, praticamente o dia todo preparando pra fazer esse vídeo. E é isso aí, eu espero que tenha respondido todas as perguntas, tá funcionando muito bem, eu recomendo, né? Eu recomendo, tá? É melhor que a dos 30 reais só pelo fato da pilha, é melhor, tá? Só pelo fato da pilha eu pagaria os 150 reais, tá? É boa, gostei, muito boa, legal, e é isso aí, galera. E aí, Tchau, tchau.